Então me diz o que é amor pra você Se até agora eu não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Me diz o que é amor pra você Quanto coração você vai ter que explicar Quantos eu te amo você vai expressar Por seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Você nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não é ser fiel Amante não é ser fiel E sempre amando o palo abalido Que é a nossa trans é gostosa demais Pois volta a raparinha A gente vai entrar em Brasil Essa morrinha assim só vai dar uma Vamos pegar mais TV A minha morrinha assim só vai dar uma 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 Que é a nossa trans é gostosa da minha morrinha Não tinha que ter ação, nem o sol Ele já sabia o que você faz Aquele a que o Senhor jogou Eu vou mexer na manhã do seu anzal Olha aqui, ele fecha as águas Vou pedir a alma Até gosta dele A nossa renação E essa liga já é Viva Pra não voltar Nossa renação já é o cara Pra não voltar